Olá meu amor Eu sei que passamos tantos problemas Nessa vida Basta ver que um dia vai mudar Que um dia vai acabar Vai acabar Agora me abraça, por favor Agora me beija, meu amor Deixa eles, deixa Deixa eles falarem Eles vão falar Ate vão casar Me vamos enfrentar Deixa eles falarem Eles vão falar Ate vão casar Me vamos enfrentar Nosso amor era tão baixo Nosso amor era tão ruim Por causa das fofocas Nós dois discutíamos Nós dois discutíamos Entre nós Não se entendíamos Por causa das fofocas Por causa das fofocas Mas hoje Somos felizes Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por me dar a ti Eles vão falar Ate vão casar Ate vão casar Me vamos enfrentar Me vamos enfrentar Deixa eles falarem Eles vão falar Ate vão casar Me vamos enfrentar Me vamos enfrentar Música Tchau Ate vão casar Música Obrigado.